Você vai dar uma mãozinha aqui, rapaz? Eu subi essa escada toda aí? Hein? Subi isso aí com você? Não, é o seguinte, eu tenho que pagar uma promessa, rapaz, e essa promessa uma santa me diz. Eu ouvi a santa me dizendo, você vai pagar essa promessa, tem que ser na Bahia, e nessa igreja. Não é essa que fez o filme aí? Foi essa? Passou o filme, pagador de promessa, foi essa. Foi essa mesmo? É essa mesmo, rapaz, a igreja. Oh, meu senhor do bom fim. Agora só falta uma coisa, você me ajudar, rapaz, a pagar essa promessa. Eu quero sarar das pernas. Eu não tô conseguindo, eu tô tentando aqui, rapaz. Olha, olha, dói, 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 e eu não consigo. Vem do lado de cá, então, faz favor. Isso. Aí. Oh, rapaz, você, olha, peraí, peraí, cuidado com as pernas que ela dói, viu? Peraí, me põe no colo, vai. Aí, peraí, deixa eu segurar a muleta, me põe no colo. Aí, deixa eu segurar aqui em você, rapaz. Ai, 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 devagar, devagar. Aí, aí, rapaz, vamos, vamos embora. Se Deus quiser. Olha, bicho, tu pesa como uma... Mas é só levinho, rapaz, 63 quilos. É por causa do gesso, rapaz. O gesso pesa demais também. Aí, vamos lá. Tá bom aí? Então, vamos descansar aqui nesse patamar aqui. Eu tô aqui com o pensamento do pagador de promessa. E pensamento positivo. Olha, as portas da igreja parece que tá sorrindo pra mim. Mas aqui tá bom, não, cara? Não, não. Tem que ir até lá em cima? Até lá em cima. Vamos lá. Por favor, vai. Que frio o cara se meteu, viu? Rapaz, eu quero pagar promessa nessa igreja. Eu tô ansioso pra chegar nessa igreja. Mas o senhor tá muito mole. Ah, o senhor tá fazendo um favor. O senhor ainda quer que eu vá mais correndo? Olha, que jo... Milagre, meu senhor do bom fim. Nosso senhor Jesus Cristo. Olha, você viu que ficou bom. Não, não ficou bom. Foi milagre. Milagre, que é essa ou besta? É milagre. Que milagre? Milagre, meu. Milagre. Com jeito, com jeitinho. Aí, vamos pagar essa promessa. O senhor do bom fim vai lhe agradecer. Tá certo? Aí. Deixa eu ver, rapaz. Você sabe o quê? Olha, rapaz. Olha. Olha. Rapaz. Não, peraí. Olha, rapaz. Não. Não, mas peraí. Deixa eu te dizer. Não. Não, peraí. Foi milagre. Milagre de Jesus do senhor do bom fim. Não, peraí. Não, peraí. Oh, meu Jesus. Oh, meu senhor. Meu senhor Jesus Cristo. Peraí. Graças a Deus. Meu Jesus. Ele trouxe até aqui. Como ele viu. Meu Jesus. Meu senhor do bom fim. Olha. Sua promessa está paga. Tô bom. Milagre. Olha. Milagre, meu Jesus. Estou salvo. Milagre. Olha, estou conseguindo subir. Estou subindo... Você está fazendo brincadeira comigo? Não, peraí. Não, calma. Calma. Peraí. Não. Peraí. Eu não só fiz milagre. Peraí. 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 Peraí.